E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje galera, eu vou fazer o comparativo aí pra vocês do GD400 e o GD350. Algumas pessoas aí pediram que eu fizesse esse comparativo aqui porque acham que esses relógios são iguais, né? Outros acham que eles têm ali as mesmas qualidades, enfim. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês as semelhanças e as diferenças entre eles. Então galera, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho do relógio, o diâmetro de caixa. De cada um deles. Vou botar certo aqui, né? Aí ó. O GD400 tem 49.9 milímetros de caixa. O GD350. 50, deixa eu ver. É isso aí, 50 milímetros de caixa. A diferença de tamanho é muito pouca, bem pouquinha mesmo. Embora... Embora o GD400 pareça ser muito maior, né? Porque ele é bem mais robusto aí. Aqui na frente, os dois contam aí com o cristal mineral do mostrador. É comum nos modelos da caixa de choque. O módulo deles é semelhante, né? Não vou dizer nem pá, parecido, não. Um lembra bastante o outro. Porque a disposição aqui das informações é igual, ó. Os dois têm esse módulo grande aqui na parte de baixo. Os dois têm um submostrador. Aqui do lado esquerdo superior, né? O GD400 tem dois gráficos aqui. O GD350 também tem dois gráficos, só que num tamanho menor. O bezel dos dois aqui é em borracha. Os dois têm aí o botão frontal pra luz, né? Só que o GD400 aqui, ele já vem com bulbar. O GD350 não vem com bulbar. Botão. Os dois aí têm botões grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas. Os dois aí têm o bezel parafusado, né? Aqui o GD400 tem esse parafuso no meio, mais os das extremidades. O GD350 tem esse aqui do meio. Esse daqui, galera, não é pra fixar o bezel, não, tá? É pra fixar o limitador. Tá aqui, ó. Pulseira. Os dois têm a pulseira em borracha. Só que a pulseira do GD400, no meu ponto de vista, é melhor. É uma pulseira... A qualidade é bem mais acentuada. Ela tem uma textura aqui na parte externa. A do GD350 não é uma pulseira ruim. Mas, se for comparar, a qualidade é muito inferior. Você vê pela espessura delas, ó. Essa de cima do GD350 é de baixo a do GD400, tá vendo? A espessura da pulseira é muito maior no GD400. Dá quase duas em critério de espessura. Porém, a pulseira do GD350, ela me possibilita que eu coloque qualquer outra pulseira aqui, desde que seja terminal de 16 milímetros, tá? Ó, tá vendo lá dentro, ó. Aquelas partes prateadas ali são os pinos, né, que você pode tirar, colocar uma outra pulseira de 16 milímetros muito facilmente, caso essa aqui venha arrebentar. O GD400, ele não vai te permitir isso. O GD400, ele só aceita a pulseira original dele. Porque essa é integrada na caixa e fixada por esses dois parafusos aqui, como vocês estão enxergando, tá vendo? Então, é uma pulseira integrada na caixa e ele só aceita a pulseira original dele. E todo mundo sabe, né, que tudo que é do G-Shock, desses modelos mais intermediários aí, intermediário para prêmio, são caros. Então, essa pulseira aqui não é exceção. É uma pulseira cara, né? Então, o fato de ele aceitar somente a pulseira original dele é um ponto negativo para esse modelo aqui. No GD400, você tem aí o passador em aço inoxidável e a fivela em aço inoxidável também. No GD350, você tem o passador em borracha e a fivela em aço inoxidável. Na parte de baixo aqui, ambos os relógios são em aço, tem a tampa em aço, né? E os dois são parafusados, como vocês estão vendo aí. As informações são as mesmas, né? Mudando ali, basicamente, o país de fabricação. No caso do GD350, ele foi fabricado na China e o GD400 foi fabricado na Tailândia. Por aqui, você já vê que, de fato, não é o mesmo relógio e nem parecido, assim, semelhante e tal. Questão de função módulo. Tá vendo? O GD350, ele usa o módulo 3403 e o GD400 usa o módulo 3434. Então, quando o número do módulo é diferente, isso indica que o módulo é diferente entre si. Eu entendo que, se você olhar no vulto, você realmente acha que eles são o mesmo relógio, só que esse aqui positivo e esse aqui negativo. Mas, é uma impressão, assim, muito rasa mesmo, tá? Porque, se você parar aí um minuto para prestar atenção, você vai ver que são, de fato, relógios diferentes. Você consegue perceber isso olhando o bezel de cada um. Você vai ver que o bezel aqui do GD350 é menor, mais contido e tal. Claro, se você olhar isoladamente cada um deles, você talvez não tenha essa percepção. Mas, quando você compara, você vê que, literalmente, são relógios diferentes, sim. Os dois aí têm uma iluminação muito boa. Ilumina bastante. Vocês vão conseguir enxergar a hora sem problema nenhum. Aqui, o GD350, a luz dele fica ligada por mais tempo, porque eu configurei assim, no GD350 você tem a condição de programar a luz para 3, para 1 segundo, 3 e 5 segundos. No GD400, você só pode configurar entre 1 e 3 segundos. Agora, galera, a gente vai entrar aqui um pouco nas funções, tá? Aqui, GD400, hora mundial. Hora mundial também. Sendo que, GD400, ele é o normal do G-Shock aí. Ele aparece a hora, naquela cidade em questão, e uma abreviação do nome da cidade, juntamente com a data atual. No GD350, ele é melhor, porque ele aparece a hora, obviamente, a data e o nome da cidade, ele mostra por extenso aqui, ó. Então, eu acho, assim, legal. Eu vou considerar a favor, um ponto a favor aí do GD350, na minha opinião, né? Aqui aparece o nome da cidade em... Por extenso, ó, tá vendo? Bem interessante. Eu gosto bastante aí, ó, quando aparece por extenso. E ainda tem essa animação aqui, quando o nome da cidade é muito grande, ó. Ele fica passando ali, tipo um letreiro. Achei bem legal. Avançando aqui, ó, alarme. O GD350, ele possui aí... Três, quatro, cinco alarmes, mais o bip de hora. O GD400 também tem aí cinco alarmes, mais o bip de hora. O GD350, você pode configurar o alarme dele para tocar uma única vez, né? Um alarme único. Ou diário. No GD400... Cadê? Também você tem, ó. Alarme, você pode configurar para tocar uma única vez. Ou deixar ele diário, como tá aqui. Vou deixar desativado. Então, nisso aqui, os dois têm a mesma coisa, né? A mesma quantidade de alarme, bip de hora. E até a função do alarme diário ou não, os dois têm. Avançando aqui para a contagem regressiva, né? Deixa eu botar a contagem regressiva aqui. Tá vendo? Aqui, o GD400, ele não tem a função de contagem regressiva automático, né? Que é aquela função de reinício de contagem. Aqui, no GD350, deixa eu ver, eu não me lembro agora. Deixa eu navegar aqui. Não, o GD350 também não tem essa função aí de contagem regressiva automática. Não tem em ambos, tá? E eles aqui, ambos têm a possibilidade de você configurar somente os segundos da contagem regressiva, como vocês estão podendo ver aqui. Nem todo relógio te dá essa opção, inclusive G-Shock. Tem G-Shock que não deixa você fazer a configuração somente dos segundos, que é o caso desse modelo aqui. Agora, cronômetro. Cadê o cronômetro? Aqui o cronômetro é similar, sendo que o GD350, ele informa o tempo decorrido, e aqui em cima, aqui em cima ele informa quanto tempo tem de cronômetro, né? Como o cronômetro está ativo. No GD350 você não tem essa informação, tá vendo? Você tem só a passagem do tempo de forma constante. No GD350 a gente tem essa informação da passagem do tempo de forma constante. E aqui em cima onde está 0H seria quanto tempo o cronômetro está ativo, né? Uma, duas, três, dez horas ativos aí. No GD400 você não tem essa função. Outra coisa interessante aqui pra mim, no ponto de vista do GD350, é que ele além de ter essa função aqui de passagem de tempo, ele ainda mostra, continua mostrando a hora atual. Aqui mesmo você estando na função de cronômetro. Isso eu acho muito interessante. Eu gosto de estar usando o cronômetro e ainda assim tem a função de hora ali sendo exibida. Isso pra mim é um grande ponto a favor no GD350. No caso aqui são dois pontos a favor, né? Porque nenhuma dessas duas funções você encontra no GD400. Vou zerar aqui. Volto à hora normal. Nos dois. Agora na parte de configuração do dispositivo, né? Os dois aqui é a mesma coisa. Pressiona o botão superior esquerdo e segura. Pra você entrar no modo de configuração. Aqui no GD350, né? Ele vai te perguntar o GMT que você se encontra ou o UTC. Você tem essa opção de configurar aqui, GMT-3. No GD400, você não tem essa opção. Porém, você pode mudar aqui o fuso de acordo com o fuso que você se encontra, que vai ser basicamente a mesma coisa. Só que aqui eu tive que dizer pro relógio que eu me encontro no GMT-3. E aqui você só vai ter que navegar pra encontrar o fuso, o seu fuso no caso, né? O meu aqui é o Rio de Janeiro. Então, isso aqui eu vou considerar um ponto empate aí pros dois. 24 horas, né? Os dois vão ter essa função. Aqui o relógio já tá no modo de 24 horas. Aqui ele tá no modo de DST. Mas o GD400, ele também tem essa função aqui de modo de 24 horas. Mas aqui, ó, era onde eu iria procurar o fuso que melhor se enquadrasse a minha usabilidade. Tá vendo? Ó, 24 horas, 24 horas. Os dois tem isso aí, essa função. Agora aqui a gente vai pra parte de ajuste, né? De hora mesmo. Tá vendo lá? Aqui é o ano. Pra eu ajustar o ano aqui no GD400. Aqui no GD350 eu já tô na parte de configuração de hora. Tá vendo? Aqui é o calendário, ajuste do calendário. Os dois, obviamente, tem essa função aí, né? Então, essa parte aqui é igual para os dois. Essa parte aqui, ó, no GD350 é pra você mutar o som que o relógio emite quando você pressiona os botões. No GD400 também tem essa função, ó, multi. Só que pra você acionar ela é de uma outra forma. Então, aqui, é ponto pros dois, porque os dois tem essa função. Deixa eu voltar aqui, que esse botão aqui é bem sensível. Se eu apertar e segurar o tempo, ele avança duas funções aqui, ó. Tá vendo? No GD350, você pode configurar entre 1, 3 e 5 segundos o tempo de luz. No GD400, você não consegue fazer essa configuração. Você só consegue configurar entre 1 e 3 segundos. Aqui no meu ponto de vista, o GD350 leva vantagem nessa função aqui. Função flash, o GD400 também tem essa função flash, tá? Os dois tem essa função, então, é, os dois aqui tem ponto nessa, nessa parte. Só que, o GD350, além de ter a função flash, ele tem a função vibrar. No GD400 não tem essa função de vibrar. Então, no GD350 ele tem a função vibrar. Então, é mais um ponto a favor dele aí, ó. Porque ele tem mais funções, ele vibra. O GD400 não tem essa parte aí de, essa vibração, ele não tem. E aqui a gente volta lá pra parte inicial, né? Então, vocês puderam ver aí que, em questão de função, o GD350, ele é bem mais completo em nível de função do que o GD400. O GD400 aí, ele, embora seja mais bonito, eu acho, pelo menos, mais bonito. Mas, para quem foca em função, ele meio que perde aí, questão de função para o GD350. Ainda mais se você quiser a função de vibrar. Se essa função de vibração for útil pra você, você só vai encontrar ela aqui no GD350. Vou colocar ele aqui no pulso, pra vocês terem noção de cada um deles no pulso, né? Principalmente a noção de tamanho. Tá aí, ó. Aqui é o GD400 no pulso. É um relógio bem grande aí. Se você tiver o pulso fino, você acaba evidenciando ainda mais esse tamanho aí do GD400. Agora eu vou botar o GD350 no pulso, pra que vocês tenham essa noção de tamanho também. Vou voltar aqui, ó. O GD350, embora ele tenha aí um tamanho ligeiramente maior do que o GD400, embora não pareça, mas no início do vídeo aí eu mostrei pra vocês no paquímetro. Ele é mais confortável para o uso aí no pulso. O GD350. E isso se deve a esse terminal aqui, tá vendo, galera? Que o GD400 não tem, ó. Vou mostrar pra vocês em detalhe. Mas o GD400 tem esse terminal aqui, que é outro ponto a favor do relógio, tá vendo, ó. Ele tem esse terminal aqui que aumenta demais o conforto do relógio do dia a dia. Essas aletas aqui, elas impedem que a pulseira do relógio se feche por completo e acabe assim estrangulando o seu pulso, ó, tá vendo? O relógio sempre vai ficar com essa folga aqui quando você tiver com ele no pulso e você não fica aí com aquela sensação de que tá sendo estrangulado, né? O GD400 não tem essa função. Ele tem aqui a pulseira dele um pouco mais afastada, mas quando você coloca o relógio, ele não fica tão confortável. Você acaba aqui sentindo esse incômodo aqui no relógio. Voltando a falar aqui da parte de luz, galera. Agora, ambos os relógios têm aquela função de acender a luz automaticamente quando você mexe o relógio, né? Vou tentar acionar aqui, se eu me lembro bem, aqui acionou. Agora aqui no GD400, acionou também. Tá vendo aqui embaixo, ó, no GD400, acendeu aqui, ó, um LT. Aqui embaixo do 6, ó, tem um LT. E no GD350 tá aqui em cima, LT. Essa função é pra quando o relógio estiver no seu pulso, né? Você fazer aquele movimento de ver a hora, eles acenderem a luz sozinhos. Vou ver se essa função vai funcionar agora aqui. O GD350, aí acendeu, viu? Acende a função e você consegue enxergar a hora. Ele acende de forma automática a luz do relógio. Como eu tô sentado aqui, é um pouco mais difícil de fazer, mas vocês já conseguiram entender aí como que funciona. Vou deixar desativada essa função porque eu não gosto dela ativa. Agora no GD400, a mesma coisa, tá vendo? Ele acende a luz de forma automática, como vocês estão podendo ver aí. Então, os dois têm essa função e é um ponto a favor pra cada um deles aí. Essa função de acender a luz de forma automática aí. Então, os dois ganham pontos aí. A parte de ser um G-Shock, eu não preciso falar, né? Porque os dois têm as mesmas configurações aí da resistência a impactos e tal. Resistência a água, 200 metros. Os dois têm essa função aí. O GD350, ele tem a função de atalho rápido para a contagem regressiva. Tá vendo que ele tem um botão aqui, ó, em destaque, um botão em aço inoxidável. No modo de hora, se você apertar aqui o botão ajuste, ele te informa, ó, que a contagem regressiva do relógio está acionada para 15 segundos, ó. Está vendo? Para você saber que já está uma pré-configuração ali em 20 segundos. Se eu pressionar aqui o botão inferior direito, ele já vai lá na contagem regressiva e aciona a contagem regressiva de forma automática. E isso acontece porque eu já tinha previamente configurado a contagem regressiva para 15 segundos, como vocês viram aí na demonstração. No momento aqui o relógio está vibrando. Obviamente não tem como eu mostrar para vocês, mas o relógio está vibrando aqui na mão. Tá vendo? O tempo se encerrou. E é isso. Ele tem essa função, eu acho bem interessante aí para quem usa muito a contagem regressiva, assim como eu nos meus exercícios. Eu costumo configurar aí para meia hora, uma hora. E eu uso esse relógio aqui, o start é muito fácil. E como vocês podem ver, ó, eu dou o start e ainda continuo com a hora sendo exibida aqui no visor principal do relógio. Então eu vou lá desativar essa contagem regressiva. Beleza? Feito. No GD400 eu não vou ter essa configuração, tá? Ó, se eu apertar aqui o botão superior esquerdo ele me mostra o fuso que eu estou usando, que no caso é o fuso principal T1, que é o Rio de Janeiro. Eu pressionando aqui o botão inferior direito ele me informa os outros fusos, né, do relógio, ó, de forma mais rápida aqui, tipo um atalho também. Ele não tem essa função, então aqui é mais um ponto a favor do GD350. Galera, eu estou trazendo esse vídeo aqui para que vocês possam ver qual, no ponto de vista de vocês, né, qual dos dois é o melhor para você poder comprar. Aqui eu tentei mostrar a parte de função, a parte estética e tal, para tentar fazer com que vocês consigam ter aí uma melhor visibilidade de qual seria o mais indicado para a sua usabilidade. Eu vou deixar aí na descrição o link para você comprar esses relógios aqui, caso você queira e caso eu encontre ele à venda, tá? O GD350 eu não sei se eu ainda consigo encontrar ele à venda aqui no Brasil. O GD400 ainda dá para encontrar. Mas de qualquer forma, o que eu achar sobre esses relógios eu vou deixar aí na descrição para que vocês possam dar uma conferida, beleza? Então, dá uma olhada na descrição que é muito importante. Tem um link para você poder fazer parte do nosso grupo no Telegram. Também tem um link aí na descrição, o link da nossa loja, onde você encontra alguns modelos de relógio à venda. Esses dois não estão à venda lá, porque são relógios de uso particular. Mas você pode dar uma olhada na loja sem compromisso nenhum. Beleza, galera? Então, o vídeo foi esse, tá? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal, porque toda e qualquer interação que você fizer aqui na plataforma ajuda demais o crescimento do canal dentro do YouTube. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.